Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês personagens que são essenciais para você jogar no PvP São tipo assim, é raramente se encontra em alguma comp sem esses personagens É sobre eles que eu irei comentar nesse vídeo Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo do canal do Nen De Sancti e Awakening, vamos descobrir então Quem são esses personagens essenciais para você ter na sua conta Antes de você ir atrás para brincar realmente no PvP Querer subir de ranking, beleza? Provavelmente você já conhece aí muitos desses personagens, claro né? Mas nesse vídeo eu vou falar o motivo que tem que ter eles Porque se você não tiver todos esses citados na comp Cara, a sua comp é uma comp bem específica Que eu gostaria até mesmo de ouvir aí a sua comp sem esses personagens Então, bora conferir Já pensou em fazer alguma comp sem Xiong Sapori ou Xiong MN? Cara, é quase certo que todas as comps ou a maioria delas vai ter um desses dois Porque se você não usar um desses dois Provavelmente você vai ter que banir Cano de Gêmeos Porque o Cano de Gêmeos consegue dar hit kill em vários personagens Você vai jogar lá com seu chaco de virgem, yoga divina, nada, shura ou qualquer outro atacante de papel Muitas vezes o Cano consegue eliminar algum desses personagens Caso ele não elimine, fica botando aquele senhor Às vezes um tiquinho só que um tapinha já leva embora Então, hoje é raríssimo nós encontrarmos comp sem Xiong Sapori E sem Xiong MN devido a essa estratégia de Cara, se eu enfrentar um Cano e eu não estou banindo ele Estou banindo o Tanato, estou banindo algum outro personagem Fica inviável você jogar sem banir o Cano Outra que vira e mexe e é essencial ter aí também na sua conta o padre que todos têm Já que a GTA até hoje ela me dá fragmento dela fazendo modo história É a June, mas a June, lembrando, é a June com cura Então você vai precisar aí da June, mais um Hypnos, Odisseus Um reforço aí com o Xiong MN também, né? Já que o Xiong Sapori não combina com a June Ou por fim com o Xiong Vestido a Pandora Cara, é muito bom a June com o curandeiro Porque ela consegue distribuir o dano igualmente Depois o curandeiro vai curando seu time Prolongando ainda mais a sobrevivência do seu time Minimizando a oportunidade do oponente dar hit kill facilmente Como já citado, com o Cano, por exemplo Fora que a June também ela é muito forte contra atacantes de alvo único Além do Cano, Milo Divino quando ele ainda não está dando ataque em área O Hades, o Chão de Ouro, né? Se ele não tiver aí com a sua veste de cristal Ele não ataca, né? Porque só se o cara estiver perecendo mesmo pra ele dar a sua revolução Ela fica muito mais eficiente contra atacantes de alvo único O cara é atacantes em área, atacantes de dano aleatório Como é o caso aí do Hada, do Aphrodite, Milo de Skorpião Para Achi que já é dano em área E Saga que já é dano em área Aí ela tende a ficar menos eficiente Mas segue mais ou menos aquela mesma vibe, né? Se você está com a cura e o oponente, por exemplo, tem um Cano E também tem um Aphrodite Pelo menos você vai conseguir enfraquecer o Cano O Aphrodite é o dos 500 Ah, você tem que arranjar alguma outra estratégia, né? Eu não quero usar June Eu não quero distribuir o dano aí pra todo mundo Cara, é outra composição que você vai ver bastante sendo utilizada Chumvino mais Xion Cara, é quase certo que se alguém não usa June Estará usando Chumvino mais Xion Porque os atacantes, como eles perecem muito rápido e muito fácil Você precisa dos seus atacantes vivos para você vencer E utilizando o Xion mais o Chumvino para proteger os seus atacantes Fica um pouquinho mais safe aí a luta pra você Reforço também que os dois são custo zero Facilitando bastante incluí-los em alguma composição E também facilitando que entre o Chumvino divino, né? Chumvino, embora ele custa 3 de energia na roda da 1 Que é um custo bem caro Mas o Chumvino divino também é essencial para proteger as suas unidades aliadas Que são bastante papéis E possuem poucos status de sobrevivência Que no caso são PV e defesa Reforço também que esses são os times que eu estou utilizando em live Testando, brincando aí com a galera de personagens off-meta Como é a Shaolin aqui, né? Que inclusive já tem vídeo lá no NCL Então vão aparecer algumas capas aqui Na medida que for apresentando alguma formação Onde eu utilizei esse time ou pelo menos a vibe dele Beleza? Por exemplo aqui da Shaolin Então o que eu estou utilizando é a Juni Estou utilizando aqui o Hypnos Esse time aqui, inclusive Eu perco bastante, né? A galera gosta de dar hit kill na Shaolin Por causa que eu, como não tenho o Shun-MM e nem o Shun-Sapuri Eu não sei por que a galera gosta de dar hit kill na minha Shaolin Não são todos os canos que tem aí dano suficiente para eliminar minha Shaolin E aí depois eu consigo curar, né? Com a Artemis de ataque base E o pesadelo do Hypnos também Como é que vocês podem ver é Juni mais cura, né? Eu não conto com a cura da Artemis porque ela cura muito pouco Segundo time, como vocês podem ver Eu uso o trio defesa, né? Shun, Xion e Shiryu Divino O Hypnos, ele vai ser protegido Provavelmente pelo Shun ou pelo Xion, tá certo? Para ficar aquela vibe de O Hypnos tem que estar vivo, ele tem que ficar curando o meu time O Kano, ele vai se esconder O Miro, ele vai se esconder também E tá aí o Shiryu para proteger o Xion Para proteger o Miro, né? Se o Miro for descoberto Mas se vocês repararem aqui, ó Os uns que são mais papéis, podemos dizer assim Aqui só hipotético pra vocês verem, né? Então eu deixo aqui o Shiryu Protegendo meus dois personagens papéis Seria aqui meus atacantes Faraó aqui Imagina que algum outro personagem Que eu não tenho ninguém aqui pra ficar no lugar do Faraó Acaba que os desprotegidos Seria aqui no Hypnos, né? Poderia ser algum outro atacante qualquer Eu protejo com alguém Ou com o Xion E aí um ou outro protege, né? Tipo, eu gosto de usar o Xion pra proteger o Xion Porque o Xion tem aquela sobrevida dele Que irrita bastante o oponente Pra ter que ficar dando mais ataques extras No Xion Então, cara, esse Trio aqui É muito bom ter eles bem ocupados na sua conta Infelizmente o Shiryu é muito caro, né? Eu não recomendo um Shiryu, sei lá 4, 5, 1, 4 De fato, você vai gastar 22 livros no Shiryu É bem caro um pau o Shiryu Mas é esse daí Pra ele causar um dano bem legal, beleza? Aqui tem uma outra informação Eu estou utilizando a Katia, né? Pra ser a curandeira aqui do time E eu uso o Xion pra proteger o Yir Dependendo do time do oponente, né? Ou uso aí pra proteger a nossa amiga Artemis Só que eu consigo esconder ela por dois rodados Já que o Malfrodite aqui já tá no nível 5 E o Xion tá aqui também pra tancar o Kano, né? Porque o Kano consegue eliminar também a minha Katia, né? Fazer o quê? Esse aqui é um outro time que eu não estou utilizando Nem o Xion M&M e nem o Xion Ele, cara, o cara consegue dar muitas vezes usando o Kano Dá um hit kill no meu Iki ou dá um hit kill no meu Ioga, né? Mas vida segue Eu joguei pouco com esse time Eu pretendo fazer talvez uma outra vibe com esse time também Isso aqui é do time do Iki Divino, né? Usando brilho e tal Mas eu poderia fazer essa vibe aqui também De usar o Xion só pra tancar aí os Kano da vida Que fica na frente do meu Ioga, da Zuni E aí o Kano do cara vai ter que atacar ou meu Kano, né? Se o meu Kano for mais rápido que o dele Ou a Artemis aí Quem sofrer mais dano também Artemis vai curando com o seu ataque básico E pra fechar, é um outro time aqui também Onde eu utilizo o Hashun, né? E pra fechar aqui é um outro time Onde eu utilizo o Shun-NM Pra tancar principalmente o Kano Aqui eu bano o Tanato, né? Lembre-se, se bano o Tanato É quase certo que você enfrenta o Kano Se você bano o Kano É quase certo que você enfrenta o Tanato Se você não bano nenhum dos dois É quase certo que você pode enfrentar os dois no mesmo time Então tenha uma compra preparada pra enfrentar os dois Inclusive essa compra aqui eu gosto de banir bastante É o Ajuni, né? Eu nem bano o Tanato e nem bano o Kano Porque tem o Tanato aqui A partir do que eu dar um hit kill nele E temos também o Shun pra proteger o Kano É muito importante que você pense nisso Na hora de montar a compra, beleza? Em todas as minhas formações Tem esses componentes Se você não utiliza algum desses componentes Nas suas formações Comenta aí como é a sua formação Porque esses personagens são essenciais Para você ter na sua conta Que seria aí a parte defensiva Que nós temos aqui do Sangseya Awakening Porque sem eles Nossos personagens de papéis Perecerão muito rápido Fazendo aí uma desvantagem Principalmente na Roda da 1 De nós começarmos com menos uma Ou até mesmo duas unidades Então é isso, Cabelos Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo Eu vou deixar como recomendação também nos cards Caso você queira ver quais são os melhores personagens No meu ponto de vista Inclusive vai ter vários desses aí No meu top 10 suportes Além desse vai ter outros personagens Bem da hora aí Não citados aqui Que são suportes E o porquê que eles estarão lá Porquê que eles são meus preferidos E também o top 10 atacantes Porque aqui eu não mencionei dos atacantes Porque atacantes são muito mais genéricos E pra não prolongar demais o vídeo Caso vocês não tenham visto o vídeo Dos top 10 atacantes aqui do canal Confere aí nos cards, beleza? Não esquece de deixar de amarrar pro canal Com seu like, a sua inscrição E se possível compartilhar Comentar aí também Que é faltando aí Alguém que você acha essencial De ter aí nas comps Ou ter aí na conta Que ele vai fazer falta Comenta aí embaixo Quem sabe no próximo vídeo Com essa temática Eu posso comentar também Para mais vídeos Além dos indicados nos cards Tem esses aí na tela Até o próximo vídeo Ou live Link na descrição Caso você ainda não me segue Pra bater papo ao vivo Vou ficando por aqui Valeu e fui! Tchau! 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 Obrigado.